Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez falamos sobre Santa Cruz e como sempre antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 5 mil inscritos lembrando que vai ter um sorteio de uma camisa oficial assim que bater os 5 mil inscritos então quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o like aí no vídeo, é muito importante e ativa o sininho para receber todo o vídeo automaticamente hoje né, quem diria, vamos fazer mais um pré-jogo né, Santa Cruz e Floresta hoje à noite vamos falar tudo o que envolve esse jogo, quantos ingressos vendidos, vamos falar tudo sobre esse jogo então roda a vinheta aí, vamos começar E após quase um mês né, eu venho novamente fazer um pré-jogo, muita felicidade porque já faz tempo né, quase um mês que eu não faço um pré-jogo aqui já faz quase um mês que o Santa Cruz não joga oficialmente e Santa Cruz o último jogo que jogou foi contra aquele Santa Cruz e Botafogo da Paraíba né, na última rodada da Série C último jogo da Série C que foi dia 25 de setembro faz quase um mês que o Santa Cruz não entra em campo e eu já estava com saudade de fazer um pré-jogo e falar da expectativa para um jogo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo que envolve esse Santa Cruz e Floresta que vale muita coisa apesar de ser um jogo de pré-copa do Nordeste com times não tão expressivos do Nordeste mas vale muita coisa para a gente que estamos no fundo do poço no momento em outros tempos né, o Santa Cruz já estaria de férias em outros anos, o Santa Cruz já estaria pensando no próximo ano e não teria mais calendário como foi em 2019 né em 2019 a gente não se classificou para o mata-mata da Série C e ficamos sem calendário até o outro ano em 2018 também quando fomos eliminados para o operário lá no Paraná né, nós ficamos sem calendário e esse ano, diferentemente dos passados vamos jogar porque o regulamento da Copa do Nordeste mudou e Santa Cruz tem a possibilidade ainda de conseguir uma vaga no Nordestão na fase de grupo de Nordestão do ano que vem já que não conseguiu se classificar pelo estadual também né foi o último do grupo na Copa do Nordeste esse ano foi quarto colocado no Pernambucano, fica difícil conseguir uma vaga desse jeito e como eu falei, o Santa Cruz vai brigar por uma vaga na Copa do Nordeste coisa que não aconteceu em anos anteriores o regulamento mudou e agora são três fases né, para conseguir essa vaga tentar conseguir essa vaga o Santa Cruz já entra na segunda fase já teve a primeira fase que foi de onde saiu nosso adversário de hoje que foi o Floresta o Floresta venceu 13 da Paraíba por 3x1 e conseguiu se classificar para a segunda fase desse mata-mata para tentar garantir uma vaga na fase de grupos então quem passar hoje ainda tem mais uma fase que é a terceira fase, que é a fase final que eu fiz, vão jogar oito clubes entre si e vão se classificar quatro para a fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem vamos começar a falar um pouquinho sobre esse Floresta né que teve algumas mudanças, o Floresta é o time que brigou com o Santa Cruz até a parte que o Santa Cruz foi rebaixado né foi o Floresta que brigou com o Santa Cruz contra o rebaixamento o Floresta conseguiu ficar na Série C no limite ali na oitava posição mas foi o clube que brigou com o Santa Cruz na maior parte da Série C para ver quem caía ou quem não caía nem brigou assim muito né porque sempre ficou ali 4, 5, 6 pontos de distância teve um tempo também que até o Autos que foi nosso adversário direto assim e o Floresta vem de vitória também como eu falei contra o 13 da Paraíba acho que é duas semanas vem de vitória 3x1 na casa do 13 aí o 13 também não ofereceu tanta resistência né o 13 com... tá quase acabado também no ano que vem nem joga a Série D não se classificou pra nada e o 13 praticamente ano que vem vai ficar sem calendário só vai jogar o estadual e tá sem calendário ano que vem a partir de março, abril ali e o 13 já não joga mais porém né esse time do Floresta vem bem diferente né que deve ser o time que vai enfrentar o Santa Cruz hoje é o mesmo time que enfrentou o 13 no último jogo vem bem modificado do time que conseguiu ficar na Série C que fez até bons jogos contra adversários da parte de cima ali naquela reta final só vem com 3 jogadores que terminaram a Série C né que jogaram o último jogo contra o Ferroviário só tem 3 jogadores que é a dupla de zaga Alisson e Maílson e tem o jogo que é um meio campo ali o resto do time tá todo modificado do time que terminou a Série C esse ano e o Santa Cruz também fez uma grande ferida né no Floresta tirando o seu... a sua principal arma na minha visão seu principal pilar pra montar esse time desde a Série D do ano retrasado também fazendo uma boa Série C esse ano se mantendo na competição para o ano que vem que é o técnico Leston Júnior na minha visão o Floresta só é o que é só conseguiu fazer o que fez por conta do Leston Júnior que sabe trabalhar com esse tipo de time com esse... com o que não tem muito dinheiro não tem muito orçamento tem que montar um time mais competitivo com o que tem ali e o Leston Júnior conseguiu fazer isso com o Floresta e o Santa Cruz tirou o Leston Júnior do Floresta e também Marcos Martins que era o lateral titular do Floresta na reta final da Série C também ou seja, fez uma grande ferida principalmente tirando o Leston Júnior de lá então o Floresta não é o mesmo Floresta que terminou a Série C né agora eu vou falar um pouquinho do Santa Cruz que eu falo diariamente aqui ou quase diariamente que tem dia que não dá pra trazer o vídeo e tal mas quase diariamente eu falo do Santa Cruz aqui todo mundo sabe a situação do Santa Cruz rebaixado pra Série D não joga desde que terminou a Série C no caso do Floresta o Floresta já jogou depois da Série C né e o Santa Cruz também mudou bastante desde que terminou a Série C principalmente essa ideia de Roberto Fernandes nosso técnico que desde o início do segundo turno já era nosso treinador né saiu também vários jogadores vários medalhões como Wallace Pernambucano como Bruno Moraes como Rondinelli como Levi como Wellington já foram todos embora o Santa Cruz mudou bastante daquele time também que terminou a Série C né e como teve saídas também tiveram chegadas né como foi a de Leston Júnior que eu falei agora há pouco também já chegaram alguns jogadores como o zagueiro Maurício Barbosa que eu já falei sobre ele como o Matheus Anderson que eu também já falei sobre ele e sobre o próprio Marcos Martins que eu também já falei sobre ele em vídeos aqui que veio do Floresta e com o que temos hoje com o que temos hoje no Santa Cruz que até o vídeo de ontem foi falando de todos os jogadores que continuam no elenco do Santa Cruz então o que temos hoje Leston Júnior está treinando com a seguinte escalação a provável escalação do Santa Cruz para o jogo de hoje à noite é essa Jordan no gol Breno Calisto William Alves na zaga Marcos Martins na lateral direita Leonan na lateral esquerda de volantes Maicon Lucas e Vitinho no meio uma novidade Tarcísio fazendo papel de meia e no ataque Lele Pipico e Frank e diferente do Floresta que terminou que vem jogando com apenas 3 jogadores que terminaram a série C esse ano o Santa Cruz conta com 6 jogadores nesse provável time de hoje que terminaram a série C desse ano também que foram Breno Calisto Maicon Lucas Tarcísio Lele Pipico e Frank a gente percebe aí que o ataque do Santa Cruz provável para hoje com Pipico Lele e Frank foi o ataque que iniciou o jogo o último jogo que a gente jogou da série C contra o Botafogo da Paraíba ou seja a gente tem uma espinha daquele time que terminou a série C com algumas mudanças que vão entrar agora também eu acho que o Marcos Martins vai ser titular o Vitinho de volta ao time que todo mundo pensou que embora de Santa Cruz e continuou no Santa Cruz a posição ali acho que Leonan que joga hoje a prova escalação que o Leonan joga hoje quem jogou no último jogo foi o Eduardo na lateral ou seja vai ter algumas mudanças e a gente espera que a gente evolua com o Leston Júnior em relação aos ingressos a torcida vai chegar junto é impressionante é impressionante eu acho que vai ter ali hoje no Arruda na Arena um público perto dos 5 mil torcedores já vendeu 3.121 ingressos com o time na Série D com o jogo televisionado com o jogo na Arena de 9h30 da noite a torcida de Santa Cruz é impressionante só no setor sul já vendeu quase 1.500 ingressos a torcida de Santa Cruz é impressionante e a gente realmente espera um bom público hoje para esse jogo entre Santa Cruz e Floresta que vale vaga na próxima fase do pré-Nordestão e para finalizar pessoal minha opinião quem é o favorito se a gente pegar como os times estão hoje Floresta está na Série C conseguiu se manter Floresta vem de vitória se a gente olhar por esse lado Floresta é o favorito porque na briga contra o rebaixamento eles que conseguiram ficar na Série C porém como eu falei o Floresta está muito assim a gente fez uma ferida muito grande no Floresta tirando o técnico deles que como eu falei fazer o maior pilar do Floresta nesse ano e no ano passado também quando eles conseguiram subir da Série D para a Série C e o Santa Cruz eu só acredito assim a gente vai poder dizer Santa Cruz está melhor porque a gente viu agora como eu falei a prova de escalação tem 6 jogadores do time rebaixado para a Série D eu só acredito na mudança do Santa Cruz numa melhora na mudança de postura dentro de campo numa mudança de mentalidade de um time querer mais porque se isso não acontecer eu espero que o Floresta tenha conseguido fazer isso com esse time durante esses dias de treinamento porque tem vários jogadores daquele elenco fracassado e por eu acreditar numa melhora a gente só vai poder ver se melhorou quando o time entrar em campo não tem como a gente saber se o time está melhor ou não porque não jogou mais a gente só vai saber se o time está melhor se evoluiu o Celestão Júnior conseguir dar um jeito nesse time quando a gente vê ele em campo hoje à noite a gente espera que sim que a gente é torcedor a gente espera que o clube que o time jogue bem evolua e consiga a vaga no Pé-Nordestão para já começar 2022 com o pé direito começar 2022 na Copa do Nordeste e já embalado para brigar pelo campeonato do Pernambucano e também entrar bem na Série D claro que vai ter que chegar a contratações o Santa Cruz vai ter que renovar com alguns atletas mas a gente espera que hoje a vitória venha e estaremos lá todos juntos torcendo pelo Santa Cruz então para o vídeo não ficar tão longo o vídeo de hoje foi esse quem gostou já sabe dá o like se inscreve no canal ativa o sininho muito obrigado muito obrigado